Recuperar energia né, é assim, é trabalhando e tomando café, trabalhando e tomando café. Acho que a vida é fácil, é? Já tô perto de desistir já. Olha só bagaceira. Então pessoal, o que que tá acontecendo? Um furacão aqui em casa. Tô dando uma faxina no banheiro. Vai ser uma collab com Juliana, mãe de três. Então vocês vão lá conferir também a limpeza do banheiro dela. E aqui eu tava pintando meu banheiro. Tentando pintar né, olha aí. Eu tava falando pra Leandro, se ele deixar eu pintar mais algum combo daqui de casa que não seja de branco. Eu vou matar ele. Misericórdia pessoal, Deus me livre. Graças a Deus que uma vez eu tentei pintar a sala de amarelo e ele não deixou. Então ó, meu menino tava tirando o box. O teto também tava verde. Olha só, pela misericórdia. Olha só. Aí já era noite. Eu peguei esse banheiro de tarde e fui até a noite. E no outro dia de manhã, oito e meia, eu comecei a limpar ele de novo. Deu muito trabalho. Olá pessoal, aqui já é o dia seguinte. Né, tô morta. Fui dormir tarde ontem. É oito e quarenta e cinco. Né, eu me acordei cedo, mas tá tão frio, tá tão frio. Tô bem ajeitada aqui nos meus cabelos. Meio cabelo pra continuar. E hoje amanheceu assim, ó, as paredes. Ó, mas eu tenho muita coisinha ainda pra finalizar. O teto até que não tá mais muito não. O teto até que tá bem pouco. Eita Juliana, mulher. Sem arrependimento se matar. Ela tava morta com farofa. A pia, só vazia a pia. E tinha um box, né? O box eu tirei, ó. O box era de acrílico. Aí tava quebrado embaixo. Trincou, sabe? Eu lavando, aí eu taquei a vassoura sem querer. Aí trincou, aí ficou passando água. Aí passa passando água, meu, sem box, meu. E outro, meu filho, eu não me arrependi em nenhum momento, tá? É muito maravilhoso sem o box. Olha a tinta que eu tô usando. É uma tinta branca. Eu usei também um selador. Só que não ficou bem pintado, não. Vou logo visível. Mas pra mim tá bom. Eu só vou pintar. E todo jeito, esse banheiro, como não é pintado de tinta óleo, que o certo era pintado de tinta óleo, né? Como a gente vai tá pensando em pôr um dia cerâmica, não vai dar certo. Aí tem que pintar com essa tinta. Olha, eu vou aí catando as coisas, né? Catando as bagunças do banheiro pra dar uma ajeitada. Pra tirar a bagunça de dentro. Eu usei esse seixo pra me ajudar. Olha aí minha pia. Do tempo do Hong Kong, né? Mas a gente tem que agradecer tudo que Deus nos dá, né? E profissional na nossa vida. Tô tirando essas coisinhas. Esses acessórios aí de colocar. O shampoo. Comprei por R$18,00. Achei tão bom. Diz que ia comprar outro, mas depois nem tive. Minha torneira também, essa de plástico, que eu disse que eu ia tá trocando. Já faz cinco anos esse banheiro e a gente, do jeito que ficou, tá? Olha aí. Minha filha, isso aí eu tava arrependida até a alma. Tava tão cansada, tão cansada. Nem a casa eu tava limpando, que eu peguei dois dias. Olha o lixo que eu tirei de dentro, olha. E pra esfregar esse chão. Minha filha, foi cinco lavadas. Tirei, ó. Tirei também a porta. Essa porta minha tem rodinha, ó. Meu cunhado Sandro, que faz. Aí eu usei o detergente pra tá lavando a pia. Esfreguei com um bombril. Minha mãe que tava filmando. Esfreguei, esfreguei. Deu trabalho. Eu tô pensando que saiu de uma vez, foi. Mas menina, deu trabalho pra sair. E não saiu toda de uma vez. Eu tava toda pintada também. Cansada. Minha, mas eu tava morta, viu? Minha nossa senhora. Pessoal, vão lá ver o desafio do banheiro de Juliana. Como é que tá ficando. Olha, lavei, esfreguei. Aí tem detergente, bicarbonato e água sanitária. Olha só a cor desse chão. Não lavou não, eu tive que trocar a vassoura. Quando eu troquei a vassoura, que deu mais certo. Esfreguei, esfreguei, esfreguei. Dando água sanitária. Sabão em pó. Depois eu coloquei detergente de coco. Olha, esfreguei a janela. Olha, o único arzinho que entra o ventinho é essa janela. Olha, e a porta que eu tirei pra fora. Aí eu coloquei detergente na água e vinagre. Bom, esfreguei. Esfreguei. É bom colocar no sol, porque eu lavo. Aí eu seco e deixo no sol um pouquinho, pra depois eu voltar com ela pro lugar. É muito bom. E não enferruja, né? E fica bem limpinho. Aí as coisas do banheiro. Esse baldinho foi a minha cunhada que me deu. Cheiro, Angela. Ó, tem ela até hoje. 15 anos esse baldinho. Toda noite que eu vou comprar um balde novo pro banheiro e não compro, olha. É, tá bonzinho isso aí ainda. Isso aí que eu disse que era bom. Que eu disse que eu ia comprar outro. Foi R$18,00 esse negocinho. Porta. É o porta. Como é o nome? Shampoo. Shampoo, condicionador, sabonete, buchinha. Tem todo bichinho de pendurar. Gente, eu acho que o cômodo mais que eu acho na minha vida de lavar, de limpar, é o banheiro. Me conta aí vocês. O que vocês acham? E aqui é tudo colorido, ó. O bichinho da escova é azul. O bichinho de pendurar o shampoo é amarelo. O lixeiro é verde. Estão passando, graças a Deus. Não me arrependo de ter tirado o box de jeito nenhum. O pessoal daqui estão tomando banho e já puxando de rodoglória. Tá muito bom. Tomem água. Pelo menos, fio, bem lavado e higienizado, tá? Usei o detergente de coco pra estar esfregando as coisas. Menina, isso deu um trabalho, olha. Tu pensa que saiu de uma vez, é? Não, saiu demais. Eita, Juliana, mas menina. Mas eu me arrependi tanto. Eu tava tão cansada, pessoal. Tão cansada. Peguei um tambureto, ó. Subi porque eu não alcançava. Eu tinha esfregado de vassoura, mas não limpou. Tive que enfregar com a buchinha, ó. Jogando água na parede que eu tinha acabado de pintar. Eu disse, ô meu Deus do céu. Ó, esse espelho tá desgraçado assim porque eu faço isso, ó. Não pode tá jogando água. Quando eu fui comprar, a moça me falou que não era pra jogar água, mas eu joguei. E joga até hoje, né? Ó, aqui a mulher é assim. A pessoa só vê que tá limpo depois que jogam água. Aí, tá vendo? Falei que ia trocar de vassoura. Eu troquei. Botei, ó. Detergente de coco. Esfreguei, esfreguei. Eu deixei coarar. Mas o resultado pra mim tá perfeito. Graças ao meu bom Deus. Não morri, mas passo bem. Esfregando bem. Ó, a lateral também do rodapé. E tome água. Eu adorei. Ó, esse piso aí é grosso. Encarne fácil. Vê esse piso grosso? Meu Deus. Joguei uma aguinha, ó. Puxei. Olha o aparelho. Não tá 100% não, pessoal. Né? Mas tá bom. Mas depois, no outro dia, tá bem melhor. Porque esse aí foi o segundo dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, pessoal, o vídeo foi esse. Espero que gostem. Até a próxima. Tchau, tchau.